Primeiro exemplo aqui de integral é o seguinte, integral de x ao cubo mais 4x menos 5dx. Então vamos lá, por passo, integral de x ao cubo, x elevado a 4 sobre 4, que é 3 mais 1, dividido por 3 mais 1, mais integral de 4x, 4x ao quadrado sobre 2, menos integral de 5, 5 vezes x. Lembram que a derivada de 5x é igual a 5, né? Estou voltando aqui, como eu falei, é o inverso, né? Então a integral de 5 vai ser igual a 5 vezes x, certo? Mais a minha constante, certo? Reformulando esse meu resultado, eu tenho x à quarta sobre 4, mais 2x ao quadrado, menos 5x, mais a minha constante.